Pode começar. Bora lá, Paulão. Música do Vovô Anés, hein? Música do Vovô Anés. Da Dona Elas, do Caio. Vovô do Brasil. Vovô do Brasil. Ele é o Vovô do Brasil Tem muita história pra contar Se o macaco é 17 A alegria está no ar A Nésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar A Nésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar Família é a base do viver Idosos tem que respeitar Homens simples e honestos São valores a praticar A Nésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar A Nésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar Agora Sem cruzeiro Sem cruzeiro Entendeu cinquenta Pra que quarenta se trinta dá Leva vinte e volta dez A Nésio, Dona Elza e o Caio A Nésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar É isso aí É o vovô do Brasil É o vovô do Brasil O vovô e a vovó do Brasil Que são o nosso exemplo É isso aí Pessoal, pra conhecer mais O trabalho do Paulo Canal no Youtube Músicas e suas histórias Lá você vai encontrar Todo o trabalho dele Que é um trabalho de coração Né Paulo? De coração Sem fins lucrativos Sem fins, lógico Busca mesmo sempre trazer A gente conta a história Do compositor História das músicas Por exemplo Tem Xalana lá Por que que a história Da música Xalana? Se você quer conhecer Entra lá no Youtube Músicas e suas histórias E lá tem a história Da música Xão de Giz Xalana Tem a música do Trem das Onze Tem muito Tem 150 músicas Pra você curtir Ver, entender E participar E cantar junto Conhecer as músicas antigas Conhecer as músicas antigas As histórias O Brasil Ele é maravilhoso Na sua musicalidade E a gente tem a obrigação De manter Essa música viva Desde os anos de 1900 Legal E agora vai ter a história Do vovô do Norese Com certeza Hoje é o lançamento Da vovô do Brasil E aí nós vamos Colocar um programa E vamos Divulgar a música Vovô do Brasil Pra todo mundo Muito bom Vovô do Brasil Vovô do Brasil Vovô do Brasil Vovô do Brasil